Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Panha. Nosso lindo tourinho começou bem a última semana de agosto. Bateu no urso chato e a bolsa subiu. O exterior ajudou depois que a China anunciou medidas para impulsionar o mercado de ações e o setor imobiliário. As ações subiram por lá e puxou a Vale por aqui, além de outras siderúrgicas. Além disso, o mercado respirou aliviado depois que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o ministro Gerão Powell, não trouxe nenhuma novidade na sexta-feira passada no famoso simpósio de Jackson Hole, onde se encontram os principais banqueiros centrais do mundo. Ele só repetiu o que vinha dizendo. Sinalizou que o Banco Central dos Estados Unidos devem pausar a alta de juros na reunião do dia 20 de setembro. E se os juros não sobem, quem sobe é a bolsa. Subiu lá fora e aqui no Brasil. Além disso, aqui no Brasil saiu o Boletim Focus, com estimativas um pouco melhores para o crescimento econômico do Brasil, o que também agradou os investidores. O Bank of America aumentou sua previsão de crescimento da economia brasileira de 2,3% para 3%. E o bom desempenho do agronegócio, é claro, é um dos destaques que motivaram a revisão do PIB para cima em 2023 no Bank of America. No fim do dia, o Ebovespa V3 terminou com 1,11% de alta, aos 117.120 pontos. Enquanto o dólar ficou praticamente do zero a zero de novo, aos R$ 4,87. E se você gosta do meu trabalho, ajude a mantê-lo gratuito. Vote em mim no Prêmio IBES. É só apontar para o QR Code que está aqui na tela, ou se você estiver na internet, clicar no link da postagem. Eu sou o Pablo, boa noite! O EITARIA! O EITARIA! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.